Olá galerinha do YouTube, gente bom dia, estamos aqui ó, são 9 horas da manhã, como vocês percebem parece que tá agora que tá começando a querer clarear, gente como eu prometi pra vocês estamos aqui na zona centro, na zona da faculdade, vocês já percebem que já tem prédios, as casas já são mais diferentes, a rua ó, já essas ruas assim um pouquinho mais com esse piso, já não é tão asfalto né, são tipo umas pedrinhas e hoje estamos aqui gente, eu vou mostrar pra vocês a avenida Mendonça, uma avenida aqui onde o ônibus passa que é um ônibus elétrico, esse ônibus ele ia andar reto a cidade lá até lá embaixo, você vai pra todos os lados nele, um lado ou outro da cidade gente tá um frio, um frio, olha essa é a zona centro gente gente tá um frio louco, já tem mais prédios ó essa é a zona centro gente mas gente pra ser sincero, eu prefiro morar na zona sul gente, alguém aí no meu vídeo perguntou como é o trabalho aqui na Argentina então vou aproveitar pra pra dar esse tour aqui na avenida Mendonça e dizer que logo logo eu vou gravar um vídeo que seja específico a isso porque gente, falar de trabalho aqui na Argentina é vai ser assim tão rápido pra explicar então no próximo vídeo eu explico pra vocês como é o trabalho aqui na Argentina como é trabalhar como é trabalhar no branco, como é trabalhar no negro entendeu? no branco é você trabalhar com todos os seus direitos trabalhistas e no negro é você abrir mão de todos os seus direitos trabalhistas então vou ensinar isso pra vocês um pouquinho eu trabalhei no negro aqui já hoje eu trabalho por contra própria que é muito melhor você trabalhar você faz seu horário no caso, no meu caso porque eu tenho que estudar então gente, estamos aqui hoje com a Alf olha quem está com a gente hoje nesse passeio Alf Alf bom dia, Alf o que está fazendo? então vou gravar a intimidade do bichinho que ele está fazendo xixi já estão ficamos aí gente, a zona centro é muito, 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 muito mais que isso é muito grande como eu estou fazendo esse passeio caminhando eu não tenho como mostrar tudo pra vocês mas qualquer dia eu vou levar vocês lá no centro no centro mesmo como se fosse o centro dessa cidade a gente tem tudo aqui é zona centro mas não é o centro, centro é a parte de compras que eu digo, centro comercial nós estamos no centro mas qualquer dia eu vou no centro comercial gente, tem muito mais prédios está um frio olha a Alf gente, a Alf mora aqui nessa zona gaiato, gaiato, gaiato vamos, Alf, vem aí Alf não pode estar junto com Matilda porque Matilda é o naembra e Alf, né é o macho então eles não podem, eles vão se pegar aqui pra eles descer as coisas começam a abrir aqui 10 horas da manhã mas a gente vai ali num quiosco eu vou comprar pão o quiosco aqui, gente é como se fosse uma taberninha e detalhe você tem que falar que orco que orco tem que travar a garganta porque senão eles não entendem por exemplo, quando você vai perguntar pode me informar onde há um quiosco aí é um quiosco que é erto então eu tenho que falar quiosco quiosco onde há um quiosco as ruas, ó já são mais as casas já são bem diferentes gente e também aqui as casas são bem antigas, né essa parte aqui porque eu não sei contar muita história mas eu acho que a cidade começou o início dela é daqui pra lá pra zona sul, né então aqui as casas é muito mais antiga muito mais vou mudar aqui de mão que cansa, né então, gente essa é a zona centro né um pouquinho mais agitado já tem mais sinal de mais semáforo e é isso aí vou dar uma pausa vizinho porque eu vou caminhar um pouquinho mais até ali e continuo gravando e aqui nós estamos na avenida San Juan olha de prédio gente na avenida Bendoza lá onde a gente passou passa o ônibus elétrico que é Linea K você chama K Linea K eu chamo de KKK né porque é vários K e aqui ele vem voltando e lá na Mendonça é indo indo pro bairro onde a gente acabou de filmar gente olha as casas gente aqui você olha andando de bicicleta aqui é uma pista só pra bicicleta a gente tava vendo se vinha ali o ônibus porque o ônibus aqui gente passa a cada minuto 10, 5 minutos tá passando o ônibus claro que hoje é mais demorado porque hoje aqui é sábado né gente esses contenedores de lixo você desce do seu apartamento se você mora aqui né você desce e coloca o lixo ali gente é incrível essa coleta de lixo caminhão vem encaixa nas duas laterais do contenedor o avos tá fazendo eu rodar aqui e vira todo o lixo dentro do caminhão é muito interessante gente um dia eu vou contar uma história pra vocês um rapaz tinha tanto frio tanto frio que ele dormiu dentro de um contenedor desse e na hora de de o basureiro lixeiro aqui é basureiro que veio recolher a basura o lixeiro olha essa casa gente ele quase morre gente viraram esse negócio dentro do caminhão é um pouco engraçado mas Deus me livre não desejo suprar ninguém é muito ruim gente passar frio um dos meus maiores medos era passar frio aqui eu passei um pouco de frio uma época porque eu morava num local que não tinha eu não tinha calefator e eu não era acostumado com frio aqui eles sabem que a gente é brasileiro eu vou mostrar pra vocês porque porque a gente anda assim ó de Havaiana agora gente detalhe olha a minha Havaiana eu tô assim porque o Alf destruiu minha Havaiana logo que ele ó gente aqui ó ferreteria a ferreteria é como se fosse material de construção que vendesse as coisas ó de eletricidade em geral essas coisas de construção e ali gente é o quiosco que eu vou eu vou fazer as compras ali onde tá aquele carro meio esverdeado prateado e esse golzinho branco gente tá bem agitado né hoje um sábado queria ver se vinha ali nem a cá mas não vem então gente é isso ó centro da cidade e vamos comprar pão gente eu vou comprar pão porque pense já já eu vou trabalhar então eu tenho que me alimentar né comprar um pão aqui no quiosco olha Alph olá Alph venha Alph venha cá o que tá sendo venha olha Alph como Alph venha 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 Alph Alph é muito tranquilo Matilda já é mais gorda mais pesada quer sair te levando Alph é mais tranquilo olha senta gente eu queria ver se vinha um ônibus KKK pra mostrar pra vocês ônibus elétrico que é de eletricidade mas como hoje é sábado acho meio difícil de passar assim tão rápido gente eu tenho que ir logo comprar pão porque tem que ficar na fila é que eu trouxe a carteira ah trouxe pra um pãozinho aqui ó já tem um rapaz lá eu quero como 50 pesos tomar ao menos sabe ah eu te conozco amor eu iria conter outra pessoa sim eu sou o doenho Alph é conhecido não é Alph todas te conozcem Alph é demasiado ele quer ir porque quer ir atrás não sei de que espera Alph vamos esperar nosso pan aqui gente o quiosco de tudo vinhos queijos Coca-Cola tudo que te interessa gente eu não apareci né olha eu aqui não nada mais só isso tchau graças a vós até luego gente o Alph não vai querer ir pra casa Alph deixa as roupas vamos Alph é terrível 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 então gente isso aí fiquem aí com a zona centro você que vem pra cá pra pra Rosário gente desculpa aí a câmera tremendo um pouco mas porque eu tô com pão tô levando o Alph e ele quer passear então gente pra você que quer vir aí pra Argentina você tiver dúvida se você quer ficar peraí que eu vou tirar aqui Alph você tem dúvida ó se você quer morar na zona centro se você quer morar na zona sul e gente não se esqueçam curte aí dê like me deixe sugestões de vídeos e como eu falei pra vocês logo logo eu vou falar um pouquinho como é o trabalho aqui na Argentina como é meu trabalho e qual foi qual foram os trabalhos que eu que eu tive aqui na Argentina onde eu trabalhei e é isso aí galerinha tchau tchau e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Obrigado.